Fala galera do canal Debaixo das Travas Meu nome é Júlio César de Freitas, tenho 14 anos e sejam bem vindos ao canal O canal Debaixo das Travas não vai ser só de goleiros, mas futebol no geral Vai ter chutes, tutoriais, desafios e muito mais para vocês Agora vamos fazer uns chutes Vem aqui meu amigo Kaique, grande batedor Kaique E aí galera, beleza? Agora ele vai fazer uns chutes e fiquem com o vídeo E aí 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 E aí